Fala galerinha, beleza? Ravas na área e hoje aqui de novo com o Eurotruck Simulator 2 Pra mais uma viagem na série do Brasil Total Manos, a gente já tá com o nosso Constellation Nosso Bob Bob, muito show de bola, todo personalizado, todo muito louco E esse vai ser o nosso caminhão Vocês puderam conferir no último vídeo onde a gente montou, customizou todo o caminhão Beleza? E já vamos iniciar ele botando pra trabalhar pesado Mano, a gente vai puxar esse bitrem aqui Esse bitrem de granelera, muito louco É uma carga de alho, conforme vocês podem dar uma olhada aqui Ó, ele é reboque articulado e carga pesada, tá vendo? O valor do frete dele aqui vai ser de 15 mil reais Tem 40 toneladas, vamos até Erechim Beleza, galera? Vamos sair aqui de Campos Novos e vamos até Erechim Vamos continuar a nossa entrega aqui Ó, tem um outro bitrenzão laranjado com preto Esse aqui eu peguei branco com vermelho pra combinar com o nosso Bob Bob Mano, olha que da hora que ele tá, hein? Muito show de bola Ó, veículo longo, comprimento 22.15 metros, mano 22 não, caramba, vi errado, bicho 25 Cê é louco Olha que filé, galera Primeira vez que eu tô trazendo um vídeo aqui de bitrem no Eurotruck, tá? Eu tinha trazido já bitrem, mas no American Truck E agora estamos no Eurotrucks Beleza? Vamos ligar então o nosso caminhão Vocês podem ver lá no jogo, quinta-feira 1h45 da tarde Vou ligar aqui as luzes Vou ligar o CBE Os dois CBEzinhos amarelos ali embaixo Ligadinho Vamos saindo suave aqui Só pra vocês curtirem a funcionalidade do bitrem Não é uma novidade, né, galera? No Eurotruck Mas como eu demorei um pouco mais pra trazer aqui no canal Aqui pra nós sim é uma novidade, beleza? Olha que filé, galera Vamos ver aqui, ó Olha que da hora Por enquanto vamos nessa câmera A gente já sai da câmera de fora, beleza? É, na câmera de dentro A gente tá saindo aqui de Campo Grande Da fábrica da Friboi Isso, rapaz, foi Eu não tô falando nada pro nada A gente tá saindo aqui de Campo Grande A gente tá saindo aqui de Campo Grande Já deixa o like pra nós aí galera Início de vídeo Vamos bater recorde de like nesse vídeo Olha a calotinha hein É nada amigão Vamos agora pra nossa câmera interna Pra ficar no grau a nossa viagem, beleza? Olha lá no espelho o uptrain virando Filé hein A dispensa não é muito longa não galera É mais ou menos perto A gente tá indo uns 57 por hora Esse caminhão não é tão forte pra puxar 40 toneladas tá galera Esse caminhão aqui tá com 428 cavalos Seria interessante que ele fosse um pouco mais forte A média dele puxando o uptrain Não fica uma média tão legal assim Nossa mano, os carretinhos do uptrain pendeu hein Vocês podem ver que a gente tá aí a Chegou a bater 80 por hora Esse é o freio motor tá galera São 30 de90 pra tão local Que não sei lá Não é que a gente tá aqui Não vai ser bem Que não sei lá Calha Praça Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pode te ver trens, hein, galera? Era melhor que eu tivesse vindo por aqui, moleque, cara. Por aqui era mais jogo. E na cama de necundas. É isso que eu gostaria de descobrir. Eu quero ficar finalizando o vídeo. Quero pedir pra quem não deu like. Deixa o seu like nesse momento. Dá um joinha pra nós. Isso ajuda muito, galera. Vamos arrumar aqui. Vamos arrumar aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado da viagem, gostado desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pra quem assistiu até o final. E é nóis. Demorou? É isso aí. Naqueles que me disseram. Então, fiquem na paz. Abraço do Vaz e até a próxima. Fui!